Fábio que perda a canhota, meteu na graninhada, Michael Suel girou, ganhou, vem pra cortar por ali, e o Fábio se atrapalha, deu de graça a bola, batida pelo gol, gostou, é gol, é gol, é gol, Atlético do povo, gol! É gol, 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 é gol. Rafael Carioca. Rafael Carioca chegou batendo e perna esquerdo volante, meteu a meia altura no canto direito, e Fábio, ele saltou a bola pro fundo no barbante, no erro do Fábio ele jogou contra o companheiro a bola sobrou pra Rafael Carioca não perdoou, meteu na rede raiou, resplandeceu iluminou, na barra do dia o canto do galo ecoou a gota de orvalho brilhou quando amanhã surgiu dos dedos de nosso senhor o galo na frente Rafael Carioca ele é rede, é rede, é rede emoção em preto e branco pela primeira vez o grande clássico Rafael Carioca ousa 26, etapa final vai, vai, vai vai, 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 vai Rafael Carioca, mas na fé, paixão e fé andar com o felbo que a fé não costuma falhar agora um para o Atlético, o Rafael Carioca cruzeiro para o cruzeiro na frente para levantar de vez a nação vinegra na frente o galo Rafael Carioca forte para o fundo no barbante merda na bola esquerda da toca para Joel lá vem o camarone girou o corvo rolou para Marquinhos vai tentar o passe na graniera para o Damião girou dentro da vida imitou empate bateu no canto cruzeiro 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 onde eu sou chuva seja você água o torcedor celeste vibra o Mineirão vai a loucura com o gol de Leandro Damião ele é rede ele é rede ele é rede emoção azul estrelada pela primeira vez no grande clássico ô Damião mas sim vai, 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 vai vai, vai vai que eu tô te vendo vai na fé, paixão e fé vai com fé vou que a fé não costuma falhar agora um para o Cruzeiro um para o Atlético